Começa aqui o nosso... TRAPA NEWS! Demar leva a pancada e solta a perna toda. Os seus companheiros escolham com cimento. Dizem que a contusão cura com sal. Não confie nessa notícia, ela fala furo. Com a proibição de tomar cerveja na copa, os jogadores estão bebendo álcool gel. E por causa disso, o motor começa a falhar. Jogador africano é expulso do campo por descobrir que está grávido de nove meses. Pois é, e diz que o filho nasceu e é preso. Olha o joio do garoto. O que é o joio do garoto, mas... A figura do garoto é um bom final de batalha. Irmã do Zacarias comemora a vitória do Brasil. Com as últimas notícias de hoje... Jogador bonitão é flagrado em campo provente da sua própria torrada. Cristiano Ronaldo. O craque. Caramba amigo, essa torrada de mil é muito boa. ao passar para conseguir um tratamento de comer. Um. Um, 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 um. Um.